Fala corretor de imóveis, Franklin Deluzzi falando aqui pra você mais um vídeo da nossa série de vídeos Fala Corretor E hoje eu quero te compartilhar o seguinte, tá? Escuta isso que eu vou falar agora Você pode estar a um segundo, a um minuto do seu insight, do seu insight, da sua sacada De algo que faça com que você alcance um próximo nível de resultado, de satisfação pessoal e tudo mais E quando eu falo isso, por que eu falo isso? Tudo na nossa vida tem dois pontos, tá? Positivo ou negativo, tá? Mas quem determina esses dois pontos na nossa vida é a gente mesmo, tá? Então, tudo acontece como a gente quer que aconteça Tudo é o que a gente quer que seja Como assim, Franklin? Vamos lá, se acontece uma situação com você Vamos dizer que é uma situação que acontece muitas das vezes com nós, corretores de imóveis Vou mostrar uma casa e um cliente Sai da casa, o cara quer fechar a casa Demora dois minutos, uma hora, sei lá O cara vai, o proprietário vai e fecha com outra O que eu posso tirar de lição disso? Poxa, totalmente negativo Mas eu posso ver isso negativamente Ou eu posso ver isso positivamente Poxa, o que eu posso analisar dessa situação em específico Que na próxima vez eu possa fechar todos os pontos Para que eu consiga não passar por mais essa situação E isso aconteceu comigo hoje, tá? Então, eu fiz uma análise e percebi que se eu tivesse feito um detalhezinho a mais Eu teria até fechado primeiro, tá? E aí eu posso ver como positivo e como negativo Então, quem define as situações na tua vida é você Basta você entender como você vai ver isso na tua vida Então, só para a gente finalizar, o que acontece? Quando a gente fala de ver situações A gente pode ter sempre um ponto positivo nas situações Então, por exemplo, vamos dizer Que quando a gente fala de criatividade, tá? Na publicidade a gente fala muito sobre isso, tá? Ninguém é publicitário aqui Mas quando se fala de vender A gente tem um marketing por trás E para você ser criativo Muitas pessoas acham que ser criativo É simplesmente inventar E inventar é diferente de ser criativo Na publicidade existe uma coisa que fala o seguinte Nada se cria, tudo se copia Ou então, nada se cria, tudo se transforma Dá no mesmo Então, assim, você precisa entender Que quando a pessoa cria uma coisa Ela tem uma referência de outra E é isso que eu quero que você entenda Fica ligado no que está acontecendo à tua volta Nas situações que acontecem E o que você pode tirar de positivo disso O que você pode somar na sua vida Então, a dica de hoje é essa Um abraço e eu te vejo amanhã no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau